e hoje seria o mestre de cerimônia da sessão solene de aniversário. Bem-vindos à Academia de Letras de Vila Velha para prestigiá-la neste dia que completa 75 anos de existência. Agradecemos às autoridades aqui presentes, a cada familiar e a cada amigo que se dispôs a celebrar conosco. Neste momento registramos a presença e já convidamos a ocupar a mesa o senhor presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier. O vereador de Vila Velha, Joel Rangel, representando a Câmara Municipal de Vila Velha. O excelentíssimo senhor subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manuel Góes, representando a Prefeitura e a Prefeitura de Vila Velha. Convidamos também a senhora Eliana Terra, representando a Secretaria de Educação e as Bibliotecas Públicas do Município. O senhor Getúlio, representando o Instituto Histórico Geográfico de Vila Velha. Convidamos também o senhor Cléio Borges, representando a CLAC-CTC, Academia dos Poetas Trovadores. Convidamos agora os nossos acadêmicos efetivos para tomar os seus assentos nas cadeiras reservadas. A imagem vai ficar mais bonita se a casa estiver bonita. Enquanto isso, quero registrar a presença dos acadêmicos da CLAC-CTC, Vasco Gonçalves, Sonia Pimentel, Zenaide Borges, Clério Borges, Vera Lúcia Cosi, Adivani Rosa, Valcena Rodrigues, Joel Rangel, Maria Viola Bona e Carlos Bona. E Cleusa Madureira. É porque chegou depois. A lista que me deu foi a CLAC. É porque você chegou depois, crente. Já estava ali, você já estava pronto. Senhoras e senhores, convidamos o presidente da Academia de Letras de Vila Velha, Horácio Xavier, para efetuar a abertura dessa sessão solene. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A todos e todas que acompanham essa mesa, a todos e todas que participam presencial e virtualmente dessa sessão solene de aniversário, que possamos conhecer um pouco mais a história dessa Casa de Letras, homenageá-la e renovar nosso compromisso com ela e com a cultura vila-velhense. Essa sessão solene de aniversário de 75 anos da Academia de Letras de Vila Velha está aberta. Neste momento, convidamos a todos a se colocarem de pé em referência à execução do hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, o hino de Vila Velha, letra e música de Sérgio Vilela de Moraes e o hino da Academia de Letras de Vila Velha, letra do acadêmico Geraldo de Castro Pereira e música de Carlos Bona. Moraes e música de Sérgio Vila Velha, Moraes e música de Sérgio Vila Velha, letra do acadêmico Geraldo de Castro, O povo herói, o prato, o rei do monte O sol da liberdade, raios fúgios Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem que o Senhor, ó liberdade Desafia o nosso bem da própria morte Ó pátria amada, em toda a casa, salve, salve Brasil, do zonio intenso, raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu, que zonio líquido A imagem do projeiro resplandece Te anjo pela própria natureza Reserva a sorte, parte do colojo Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras vidas, o Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, as mães, gentil Pátria amada, Brasil A imagem do projeiro resplandece A imagem do projeiro resplandece A imagem do projeiro resplandece A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL